Boa noite para todos. Jesus veio. Nós vamos abrir a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e vamos ler três versículos. A partir do versículo 3º, 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição oitava, traz para nós uma reflexão profunda sobre esse contexto e, principalmente, sobre esse versículo 7º. Amém. Mas, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. afirma o benfeitor através de Chico Xavier. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se comprasse imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da Terra. homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vêmo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. recorda a demonstração do Mestre divino para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como um filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. refletimos o porquê desta lição. Estamos todos nós aqui reunidos com um propósito muito claro. estamos em busca da própria iluminação. Viemos à casa espírita por necessidades variadas, seja a dor física, seja a necessidade de entender o mecanismo da vida, seja a desencarnação que nos visitou e trouxe de sabores, seja o abandono do marido, seja a fuga da esposa, seja o desequilíbrio na família, o desvio do filho, a ingratidão do patrão ou os desvios do empregado, o diagnóstico do médico ou vazio na alma. a necessidade de furtar-se do vício, encontrar o norte ou a necessidade do carinho, da amizade, do consolo. a doutrina espírita em revivendo o cristianismo na sua primitividade, conforme preconizou Jesus, por exemplo, no registro do capítulo 14 do evangelho de João, um outro, um novo consolador virá em meu nome. relembrar tudo que eu tenho dito para vós, para a humanidade, mas dizer muito mais, porque agora não podeis suportar. Esta foi uma mensagem dita há dois mil anos para os discípulos, para a humanidade, porque a mensagem do evangelho, ela não é temporal. O que é representação do mundo espiritual é dinâmico e transitório, é atemporal, acima do tempo. porque a cada momento em que batemos na porta dos céus, em cada instante que vamos procurar a verdade, a nossa consciência irá trazer uma nota diferente, a apresentar para nós sempre o futuro que precisamos incorporar nas ações do presente. Porque o presente é a dádiva celestial que oferece ao aprendiz a oportunidade do crescimento, com vistas ao futuro. E o aprendiz estará sempre buscando no seu passado, nas suas experiências. Os recursos que a inspiração do futuro vai auxiliá-lo para que ele possa operar, então, a partir do que ele possui. Ninguém opera com o valor do outro. o próximo são aquelas almas benditas que estão no nosso lado a nos fazer relembrar dos nossos compromissos, ou mesmo dizer para nós o que podemos ou não devemos fazer. o próximo pode ser uma alma afim, o próximo pode ser um ser que irá te cobrar, que se julga na condição de um executor de algo que para nós é desconhecido. e por isso ele vecha, por isso ele constrange, por isso ele briga, por isso ele bate, ou alguns se sentem no direito de guiar a nossa vida. E a maioria deles, quando permitimos, nos levam ao cada falso da dor, por conta da ilusão. Porque quem ama de verdade são as estrelas que descem do zimbório que encontram no nosso coração oportunidade para irradiar e nos inspirar nas nossas tomadas de decisões. Podem ser pais, irmãos, filhos, cônjuges, amigos. aqueles que se aniquilam em nome do amor com o objetivo de luarizar, de lucificar, de amenizar a nossa jornada. Nós não temos direito de desanimar diante das dificuldades. No fundo, no fundo, nós não temos direito de nos tornarmos indiferentes. Porque na rebeldia ou na indiferença, estaremos criando um mecanismo espiritual em torno de nós mesmos que irá apenas atrasar a marcha. Porque a evolução é lei. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém reencarna para definir expedientes de retrogradação, voltar, perder. Não. nós reencarnamos com o fim de progredir. A qualidade do progresso ou a rapidez destas conquistas é que vai depender de nós mesmos. Estudamos em doutrina espírita o Antigo Testamento. Emmanuel inspirado estudando Allan Kardec nos apresenta Moisés como o maior legislador que a história terrena recebeu. E qual é a função dos legisladores? Apresentar para nós propostas, porque eles já conhecem essas propostas. Agora, seguir ou não é decisão pessoal. Mas, quando optamos em seguir, nós estaremos diante de uma realidade nova que irá confrontar com a nossa realidade até então. Porque a realidade nova nos convida a habitar uma cidade nova, adotando uma cidadela qualificada. O que para os judeus era a Canaã prometida? E, até hoje, os judeus procuram a na terra, a Canaã que os legisladores apontam, é a cidadela espiritual, não está na terra. Qual planeta? Qual orbe? Qual estrela? É a morada do coração. Porque a vitória espiritual não se dá lá fora, no mundo de César. A conquista espiritual se dá em nível da intimidade, em nós mesmos. Por que sofremos? Porque queremos imperar lá fora, dominar, iludir, conquistar, domar, deter, inclusive de pessoas. E qual é a resposta? No tempo e no espaço, derrota sobre si mesmo. Os Césares, os grandes impérios, a Babilônia, o Egito, Roma, a Grécia, todas estão destruídas e apenas a história remonta para nos dizer que o império é o do Cristo. Que alguns apresentam como um mecanismo de religião ou de religiões, como define Emmanuel, religiões na terra. e na realidade, religião é um instinto, é uma ideia inata que nós temos, que nos faz lembrar que existe um Criador, um Espírito Supremo que é Deus, que foi aquele que nos criou, que é o nosso Pai, de verdade, e que não nos abandona, somos nós que esquecemos dele, e por isso nos sentimos órfãos. Então, a religião de verdade é uma conexão de sentimento, não é prática, não é vestir roupa, não é comungar, não é indulgência, não é dismo, não é batismo de fora, com quanto tudo isso seja importante para milhões e milhões de pessoas que estão caminhando na evolução dentro dos processos naturais, e por isso que acreditam, se deseludem, né, por isso se decepcionam, por que não podemos transferir os tesouros lá fora, você não compra felicidade, como você não compra pessoas, você não compra a paz, tudo isso é um projeto que não acontece de fora para dentro, é uma projeção que se dá de dentro para fora, Paulo de Tarso vem dizer que Jesus aniquilou-se, o que significa isso? Ele é o Espírito que acompanhou o desenvolvimento desse planeta há bilhões de anos, ele é o governador espiritual dessa terra nossa, que não trabalha sozinho e nem está só com anjos ou com religiosos, ele trabalha dentro de um contexto planetário, de um grande ministério, onde ele tem milhares e milhares de entidades espirituais graduadas, cada uma na sua área, cuidando de bilhões e bilhões de espíritos reencarnados e desencarnados, tudo isso aqui tem uma organização, é o que a doutrina espírita veio apresentar como novidade a partir do século XIX, porque antes a humanidade não podia, a ciência não estava desenvolvida o suficiente para ouvir tudo isso, ele, o rei dos reis, aniquilou-se, ele abriu mão de prerrogativos, de direito, de privilégio, abriu mão de tudo, para se fazer servo, podia ter nascido num palácio, escolher uma manjedoura, um lugar simples, rejeitado pelos homens, pela sociedade, para ser depositado ali na manjedoura, que é o lugar de repasto dos animais, para simbolicamente depois se tornar o alimento da humanidade, como espírito, não como proposta, com o evangelho de vivência, porque o evangelho vivido, é o que alimenta a alma, porque o evangelho vivido, é amor, José Maria, os animais, os pastores, os magos, vivos, aquela vida no meio, daquelas pessoas de vida simples, ao lago de Janesaré, conviveu com o povo, ele podia ter vivido com doutores, ele abriu mão de tudo isso, vivia com meretrizes, aquelas que eram expurgadas da sociedade, com os ladrões, com pessoas de má vida, dentro dos conceitos, dos preconceitos, da sociedade, seria como se fosse hoje no meio de todos aqueles que são os páreas, foi ali que ele escolheu viver, porque ele foi percebendo, dentro da sua grandeza espiritual, que muitos destes é que estão preparados para ouvir a mensagem, porque os doutores, os amoedados, os aplaudidos, os famosos, os que estão nos bailes, nas festas, os que estão nas indústrias, os dirigentes, os que estão envolvidos na rotina, nós não paramos para ouvir a voz do pastor, a voz da consciência, a gente não tem tempo, aí nessa sonata de Beethoven, a gente pensa e sente como que é necessário a sensibilidade aguçar-se, a alma se elevar, para que a gente possa entrar numa dimensão diferente, num lugar à parte no universo, que a gente se sente filhos, espíritos, com potencial, com inteligência, com amor, com fé, com esperança, num lugar no universo onde a gente sente a potencialidade da nossa alma, que é capaz de nos colocar diante dos desafios para vencê-los, porque os problemas se agigantam, para que nós possamos sair desse lugar do conforto e enfrentá-los de alma e coração para vencê-los, porque senão eles não teriam razão de se apresentarem para cada um de nós. A vida, nesses momentos, nos convida a aniquilar o ego, a calar o orgulho, a vencer a vaidade, a fazer novas escolhas a partir de novas leituras, e caminhar pelo solo que está salpicado pelo sangue dos grandes mártires anônimos, que foram perpassando a própria história da humanidade para auxiliar a todos nós a entender um pouco mais e sentir mais ainda os exemplos do Cristo. Se não caminharmos abrindo mão, renunciando, talvez escolhendo diferente, passando a ouvir aqueles que nos amam, prestar atenção nos conselhos, nos sinais, verificar que a nossa reencarnação passa numa velocidade espantosa, a saúde vai com o vento também, se a gente não parar para pensar em tudo isso e começar a valorizar de verdade o nosso projeto, nós podemos amanhã sofrer amargamente com as nossas próprias definições. Mas o Cristo prometeu e ele veio aniquilando-se sem acepção de pessoas e por isso ele está aqui agora. se nós não o vemos com as percepções sensórias que ainda nos vinculam à terra nós podemos senti-lo com a nossa alma porque foi ele mesmo quem disse que não deixaria nenhum de nós órfãos e que bastava duas pessoas duas almas dois corações se reunirem para falar dele que ali ele estaria não tenham dúvida de que ele está aqui agora conosco sem olhar para os nossos defeitos sem prestar atenção no nosso passado nos nossos débitos ele está aqui agora olhando para o nosso Cristo interno e dizendo para cada um de nós vinde vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei mas tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sobrando e sou humilde de coração aí encontrareis a paz a minha paz vos dou não vou a dou como o mundo a dar porque a paz do mundo é a paz falaciosa do menor esforço mas a paz do Cristo é a paz do trabalho da determinação da coragem da fé da determinação a paz que é o prêmio do bom combate que possamos então juntos de mãos dadas em espírito fortalecer os nossos laços de família os nossos laços de amigos de filhos os nossos laços de pais de mães os nossos laços conjugais fortalecer os nossos laços em todos os sentidos os nossos laços espirituais como agora que estamos envolvidos por espíritos que nos amam porque ninguém chegou aqui sozinho ninguém vive sozinho que possamos fortalecer os nossos ideais de estudar de aprender para cada vez servir melhor porque é servindo que estaremos de verdade junto com Jesus o mestre senhor das nossas vidas porque ele já está conosco mas operando no bem auxiliando o próximo na caridade estaremos nós unidos com ele em espírito e verdade nesse momento tão importante das nossas vidas que Deus nosso pai criador do universo a exceus e a misericórdia senhor nós te suplicamos abençoe a todos nós aqui presentes abençoe os nossos familiares abençoe senhor aqueles que jazem nos hospitais os nossos amigos do hospital espírita André Luiz os pacientes os dirigentes que cada compartimento do hospital bendito possa receber o nosso carinho as nossas preces abençoe também senhor as casas de detenção aonde encontramos irmãos vibrando no ódio na rebeldia ou aqueles que se encontram sem esperança abençoe senhor a todos que sofrem pelas ruas necessitados de pão mas precisando de te conhecer senhor abençoe senhor a todos que passam pela fome aqueles que perderam seus entes queridos que eles possam receber as tuas bênçãos mas abençoe também senhor a todos aqueles que se encontram no mundo espiritual necessitados da sua luz senhor que através das nossas preces atendendo aqueles corações que batem a porta desta casa os nomes que se encontram em nossas reuniões de atendimento espiritual que possamos todos nesse instante sentir a beleza do teu amor para que no amanhã possamos despertar conscientes das nossas responsabilidades e certos da tua amorável e inigualável presença em nossos corações ser conosco senhor hoje agora e sempre que assim seja do teu amor e sempre o amor